A reportagem da TV Tão de Bahia Notícias já está em cima de uma torre telefônica acompanhando de perto os trabalhos ali da Embasa. Veja só a distância que estamos, né? Dá um zoom aqui, ó. O pessoal estão lá. Já tem alguns funcionários lá dentro da caixa. A caixa quebrou a tampa e tem um guincho de 40 metros aí de altura retirando os entulhos. Veja só. Estamos em cima aqui de uma torre telefônica. A tampa lá, vocês estão vendo a rachadura lá. A tampa quebrou e os entulhos estão dentro da caixa. Já foram retiradas muitos entulhos na manhã deste sábado, dia 17 de abril de 2021. Veja só. Olha onde eles já estão lá. Ali é um funcionário. Já está entrando na caixa. Lá já está outro lá dentro. É para fazer a limpeza. Olha aqui o guincho, ó. 40 metros de altura tem esse guincho. Aqui tem outro funcionário. Também está filmando. Vamos tirar o zoom da câmera para você ver melhor. Portanto, explicando a comunidade de Barra de Tachil, que a Embasa está fazendo a limpeza, retirando os entulhos de dentro da caixa que foi quebrada. Quebrou o vento, mais de 30 anos tem essa caixa e agora estão fazendo essa limpeza. Veja na reportagem completa com o Tony Bahia. Aqui vocês estão vendo a rachadura ali no teto da caixa d'água. Essas rachaduras aí foi que danificou caindo os pedaços para dentro da caixa. A gente está aqui filmando de uma distância muito grande. Veja só. Vou tirar o zoom da câmera para você ver. TV Tony Bahia Essa é a sua melhor companhia Que te mantém formado noite, dia, dia e noite, seja onde estiver TV Tony Bahia A TV mais quente da Bahia Mais interação e entrevistas pra você no que se esporte e lazer Vem se ligando a gente aonde estiver TV Tony Bahia Na internet eu boto fé TV Tony Bahia Essa é a sua melhor companhia Que te mantém formado noite, dia, dia e noite, seja onde estiver Tony Bahia A TV mais quente da Bahia Mais interação e entrevistas pra você no que se esporte e lazer Vem se ligando a gente aonde estiver TV Tony Bahia Na internet eu boto fé Vem se ligando a gente aonde, dia, dia e noite, seja onde estiver TV Tony Bahia A TV mais quente da Bahia